E todo mundo quer saber como é que fica o tempo, por isso nós vamos conversar com a meteorologista Amanda Souza, que explica pra gente o que provocou essa chuva devastadora. Cozinha, banheira, onde devastou, fez o arrastão, levou geladeira, móvel e sua televisa, transbordando dentro do quarto da sua filha, bosta, resto de comida, provoca ira ou doido, desagradável, cheiro de urina, cachorro morto, se decompõe, vira o carniça, filha de sofá com chóis, pegando fogo, vira o pó, vira o cinza, tem que se fuder pra comprar outro caralho que corra, o vento levou o telhado, Zé Paul Vim, veio conferir o nosso estrago, cadê seu cuzão? Não caí na sua lábia, não me envolvi, porque já sabe o resultado, ilusão de propaganda, traz sorrisos de esperança na face do pobre, que não vive de luxo, herança, de herança, sofrimento estampado, excluído, humilhado, ser humano abandonado, nossa mão de obra, beneficio os arrombados, com o nosso PRF, com cada vez nós milionários, por isso o sangue escorre do pescoço do superpolítico, canalha, acusou, merece tomar tiro político, canalha, merece ir pro inferno, sentir o calibre do ferro, Atingir seu cérebro, lado esquecido, alimenta sofrimento, acumula ódio, revolta, vira o seu tormento político, canalha, merece ir pro inferno, sentir o calibre do ferro, atingir seu cérebro, lado esquecido, alimenta sofrimento, acumula ódio, revolta, vira o seu torneio... Viado doce, aninha, mito básico, desfrutou, viajou, velejou com uma cadela, na banheira de hidro, gozou, na cara dela, taça de champanhe, e volta, pétala de rosa, viscou, ironicamente, da sua jogada, voando alto, acima, sobre as nuvens, planeja o próximo golpe, sempre sai em fune, nada esquecido, te favorece colar em um desrespeito sub-humano, vai te consumindo a corrupção, Ganância obsessiva, contamina sua vida, destruir várias famílias, sua capacidade de lucro é exploração, permanente sem poder, aturando milhões, semelhante pra voce é, produto descartável, escravidão, tempos modernos, nada muda, é inevitável político, canalha, merece ir pro inferno, sentir o calibre do ferro, atingir seu cérebro, lado esquecido, limita sofrimento, acumula ódio, revolta, vira o seu tormento político, canalha, merece ir pro inferno, sentir o calibre do ferro, Atingir seu cérebro, lado esquecido Alimenta sofrimento, acumula ódio, revolta Vira o seu tempo, lixo, escucar nada Merece ir pro inferno, sentindo o calibre do ferro Atingir seu cérebro, lado esquecido Alimenta sofrimento, acumula ódio, revolta Vira o seu tormento Eu não estou mentindo Tive que tirar a lâmpada Porque toda vez que chove, queima Aqui é a minha cozinha Olha Isso não é vida pra ninguém Olha aqui, só é isso que acontece aqui